Vamos falar mal das esposas? Vamos? Vamos! Vamos pra baralha todo mundo hoje? É o Augusto. É o Augusto, é o Augusto, é isso aí. É o Augusto, é o Augusto. E aí, tudo bem? Meu nome é Sérgio Graça, eu sou luthier, músico, professor de guitarra, violão e luthieria. No vídeo de hoje, eu queria mostrar pra vocês como que foi a experiência de participar da feira Conecta Mais Música e Mercado. Antes de começar o vídeo, eu queria agradecer todo mundo que veio conversar comigo. A melhor parte da feira é a conexão mesmo, o nome é bem propício, a conexão entre pessoas. Tem os instrumentos, é muito legal você ver o trabalho das pessoas, mas conversar, trocar ideia, receber o feedback do nosso próprio trabalho. Então, muito obrigado pra todos os amigos que eu encontrei lá, vários alunos do curso também que eu encontrei lá, muito legal conhecer vocês pessoalmente. Obrigado pelo carinho, muito obrigado pelas pessoas que vieram conversar comigo e falaram que se tornaram luthier por minha causa. Isso não tem preço, né? Não só eu, como todos os outros luthiers aí, que eu nem vou citar nomes, né? Que tem muita gente que faz um conteúdo muito legal. Vocês vão ver no decorrer do vídeo que a gente juntou vários luthiers e youtubers ali, né? Então, muito legal aquele encontro, muito gratificante mesmo, né? Conheci algumas pessoas que eu não conhecia pessoalmente ainda. E queria agradecer os parceiros, né? Eu falei bastante sobre as parcerias, alguns eu já conhecia pessoalmente, outros eu conheci lá. E um recado pra galera que não foi na feira, né? Eu sei que é complicado, né? Tem gente que ou não consegue deixar de trabalhar pra ir na feira, ou então mora longe. Mas eu vi até aluno do curso, que é do Rio de Janeiro, foi na feira. O Alexandre César é do Rio de Janeiro, foi na feira. Então o pessoal deu um jeito de ir nessa feira que vale muito a pena. Então, se você no ano que vem tiver a oportunidade de conseguir ir até a feira, vá, que vale muito a pena. E antes de começar o vídeo, eu queria convidar você a conhecer meu curso de regulagem de instrumentos musicais. Regule seu instrumento, vai estar o link aí na descrição. Curtam o vídeo aí, um abraço e até a próxima. E aí galera, beleza? Estou aqui no Orquestra, estou com o Cleaner, que apoia o canal aqui, Luciano. Obrigadão, Luciano. Obrigado por tudo aí. Nós que agradecemos. E aí, tá legal a feira? Tá curtindo a feira? Tá excelente. Especialmente que a gente pode mostrar o que a gente está trazendo aí no mercado, que ainda é uma novidade relativa. E encontrar muitas pessoas, muitos profissionais, e reencontrar pessoas. Então isso é espetacular. Sim. A feira ganha um sentido especial. É o mais legal, né? É, é sensacional. É o contato de conversar. Sensacional. Esse ano mesmo, melhor do que no ano passado, então, nós estamos muito entusiasmados. Ano passado vocês estavam logo no começo ali, né? É. Há pouco tempo aqui. Isso, ali eram os primeiros passos. Ainda era difícil de acreditar tudo que a gente fazia, que produto faz. Hoje não. Hoje a gente já está consolidando essa visão, né? E essa reputação. Você explica para o pessoal sobre orquestra, todo mundo, um monte de gente conhece, né? Mas tem gente que ainda não conhece, né? Então vamos lá. Nós temos uma linha de produtos para limpeza, renovação, né? De instrumentos musicais e equipamentos. Para você que não conhece ainda, a nossa tecnologia tem o seguinte conceito. É aplica-né, água e limpa-se a secar. Então você pode limpar quaisquer instrumentos ou equipamentos. E esse produto aqui, por incrível que pareça, ele pode ser aplicado na feira inteira. Tudo que está aqui. O nosso orquestra é perfeito, né? O orquestra já traz essa referência, né? Pode ser usado em uma orquestra inteira. Mas quando se trata de equipamentos, né? Para DJs, né? Para o pessoal do grupo da música, tudo pode ser usado. Então a gente traz muita facilidade, praticidade, qualidade extrema, alegria, satisfação, surpresa. É isso aí. E uma série de quesitos outros. De bola. E uma inovação de um produto fantástico, a base d'água. É, tem muita gente que tem dúvida também. A limpa-nitro, a maior pergunta. É, certo é a limpa-nitro. Fibson Antiga, Custom Shop. Todos os tipos de pintura, né? Fosco, brilhante. A nitrocelulose é o tendão de Aquinas, né? É, é. Mas dá para fazer sem medo. Equipamentos como o Gibson, né? De 30, 40, 50 mil reais. Ou 30, 40, 50 anos. Eu uso muito. Instrumentos mais raros. Todos eles a gente tem segurança para fazer e estabelecer a renovação, né? Trazer uma aparência fantástica. Então mais uma vez, obrigado pela parceria, Luciano. Fico muito feliz, né? Eu uso todos os dias, eu adoro o orquestro. Digo com a galera, com os alunos. Sérgio, você é uma referência nacional. Mais um, que é isso. Eu respeito e respeitabilidade. Amém, obrigado. A gente estar junto com você igualmente também nos alegra. Muito obrigado, Sérgio. Fico muito feliz mesmo. A gente fala olhando o olho no olho. É isso aí. Obrigado, hein? Valeu. Valeu, galera. Valeu, galera. Madeira-prima aqui. Olha só que bonito, hein? Olha esse cedro aqui, maravilhoso. Tem que trabalhar com construção. Olha a cedro, ó. Que coisa linda, olha. Flamengo. Legal, hein? Olha, madeira-prima, hein, galera? Tá bonito. Tão ali, marfim. Tão ali, marfim. Ah, legal. Esse ficou pronto ontem. Ontem? As cordas ontem. É mesmo? Nem consegui ajustar ainda a ação de corda. Nossa, que legal, cara. Fazendo o rastilho, pestana. Olha só, galera. Que lindo. Cara, esse é o violão. Primeiro que eu fiz foi uma guitarra. Mesmo estilo, só que eu coloquei dois perol venta. Tá. Só que eu fiz um braço de 52. Braço de violão. Tá, sim. Aí quem é guitarrista pega, fala mais. Aham. É violão, a guitarra. Sim, sim. Faz um negócio aí. Frejó. Frejó. Frejó, ronchinho. Fala seu Instagram pra galera aí. Meu Instagram é fatialute. Fatialute. Fatia. Legal. Eu sigo você, acho. Essa marca aqui. A gente se segue. Legal, legal. Parabéns, cara. Belo trabalho. Olha que bonito. Que bons braços aqui, ó. Você que piste depois, né? Aham. Ó, bem bons braços, hein, galera? Legal pra caramba. Ó, galera. JPN aqui. Pronto. Parceiro aí. Canal. Uma coisa chique, hein? O suíte. As elétricas. Se quiser kit montado já, ó. Olha que legal. Emerson. GrapeTec. Pra galera que é aluno, tem desconto aí. Ficou legal. Ó, pessoal. Essa aqui é a Vegatrain, né? Que legal. O legal é que você pode dar uma levantada, ela entra pra dentro do fogo aqui, né? Tá como uma Floyd mesmo. Aham. Essa é a ideia. Você tem uma Floyd sem precisar cortar a cavidade do instrumento. É, é, alterar a originalidade do teu instrumento. Aham. Então a proposta da Vegatram, que é essa empresa espanhola, é justamente essa. É você conseguir colocar um trêmulo flutuante na tua guitarra, um funcionamento parecido com uma Ford Rose, sem mudá-la. Tem muita gente que pegar e quer colocar a Ford Rose na estrada. Não precisa, né? É, porque senão você vai gastar R$ 1.500,00 numa ponte Ford Rose excelente, que é uma baita ponte, mais R$ 1.500,00 com o Luthier, vai gastar R$ 3.000,00. Comprar uma Vegatram é até mais barato, e a tua guitarra continua original, você não vai pegar uma Custom Shop e fazer um corte no corpo para colocar uma Floyd. E ela se adapta, isso que é legal, né? Ela cabe na cavidade, fica até uma sobra, se você constrói uma guitarra para uma Vegatram, ela fica justinha, ela fica perfeita. E ela acompanha também, o que é legal quando você compra ela, ela vem com quatro pares de mola. E são quatro pares, o par é para a tensão de corda, se você usa 0.9, é um par de mola. Se você usa 0.10, outro par de mola, 0.11, outro par de mola. Então a mola já é tensionada, para você tentar manter a ponte, óbvio, você vai regular pela tensão e você vai trabalhar com ela para os dois lados. Muito legal. E ela tem um alcance como de uma Floyd, você sobe um tom e meio, você consegue dar dive bomb na linha inteira. Muito legal. Ela tem todo o funcionamento. Tem sistema de placa aqui, né? Exatamente, é super preciso, né? Isso aqui ela é usinada em equipamentos, as máquinas que usinam equipamentos cirúrgicos, se você tem uma ideia. Que legal. Então ela é mega precisa, é muito precisa a construção dela, né? Sim. Em inox. E ela é robusta e é pequenininha, né? É, mas tem um bloco totalmente diferente justamente para achar esse equilíbrio. Ah, sim. Muito legal. E é bem legal mesmo, é um produto espanhol bem legal que está vendendo bem, surpreendeu a gente. Muito legal. Vivo Tranks tem uns cabos bem legais aí, os Lollar, né? A Lollar a gente também representa no Brasil, mais uma marca aí que a gente sempre traz. Legal. A gente tem orgulho de trabalhar com eles, que é uma empresa fantástica para o pessoal. Além de fazer captadores excelentes, as pessoas são excelentes também. Também, essas são da JPM mesmo, a gente que está produzindo essas elétricas. São potenciômetros Monjotone, Vintage, capacitores Emerson, os Jacks são da Pure Tone, as chaves são Oak Grigsby ou Switchcraft, enfim, o que tem de melhor para fazer esses kits. E para o pessoal do Thier, né? Tem a Music Nomad deles. Estamos com a Music Nomad no Brasil, que é, enfim, eles têm uma gama enorme de produtos para a luteiria, tanto óleos naturais para você usar para limpeza ou escala, hidratação, para traste, para polimento, como as ferramentas, que é o forte deles, né? Eles conseguem pegar uma simples ferramenta e inovar. Com certeza. Fazer algo diferente e funcional, né? Sim. Esse é o grande diferencial deles. Para quem não viu, não tem vídeo da Music Nomad, né? Eles são parceiros nossos aí também. Tem cupom de desconto para aluno e... Tem cupom de desconto para aluno e Music Nomad. É isso aí. As parcerias estão rolando. Então, muito obrigado, viu, Maurício. Obrigado pela parceria aí. Obrigado pra vocês. Prazer, velho. Obrigado. Até mais. Aí, galera, triste fogo, é meio frio. Obrigado. Aí, o que que aconteceu? Foi detalhado? Sim. A gente passou por salvação. 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 Tá bom? É detalhado, sim. Você do Juárez aqui. E aí? Consultor musical, né? Agora. Agora. Isso aí, cara. Mas ele vai no podcast? Sim, com certeza. Com certeza. É, tá marcado. Marcado já. Com certeza, tá garantido. É, tá bom? Alá, alá, alá. Ai, alá, alemão. É, ah! É, não tá pardon? Tudo bem do ébido aqui ó. É, é, faz isso aí. Sou do pedupo no longo holeado aqui né? É. Cara, dá uma série super legal. São duas guitarras que eu fiz, com madeiras achadas na rua. Uma com as peças mais baratas e outra com as mais caras do mercado. E a guitarra tá aqui. Que coisa linda, velho! Para vocês que gostaram de... Parabéns, hein! Vocês vão ver esse aqui também no canal dele, construindo a música. É isso aí. Ele achou na rua. Que verdade, cara. Tudo lixo. Né? Esse braço tá lindo aí. Que lixo, cara! Eu não tô vendo lixo aqui. É lixo. Ele achou do lixo. Ele achou do lixo. Tudo, né? Tudo madeira aqui. Tava no caçamba. Tava indo calçada. Ótimo! Parabéns, velho! Dá trabalho, velho! Isso aqui dá uma estabilidade absurda pro braço. Legal! É verdade! É? Cara, as tampinhas. Eu achei da hora aqui. As tampinhas. É, o CT é legal, hein? É. Mas de parabéns, velho! Nesse rebaixo. Eu quero saber quando vai sair os... Posso ver essa aqui? Caralho! Ó, ó! Bonito, hein! Mano, a produção desse episódio aí, você viu? Claro! Mano, muito louco, cara! Eu me senti assistindo... Confidentário da Gringo, tá ligado? Verdade, verdade! Mano, muito louco! É muito legal que eu assisti. É, parabéns, velho! Parabéns! Top! Valeu! Esse tampo aqui tá maravilhoso! Valeu! Ele disse que achou do lixo. Eu não acho, cara! Ele pagou mil reais nesse tampo aqui. Eu tenho provas! Eu tenho provas! Vai aparecer nos vídeos! Mas aí é mais caro ainda, né? Dá mais trabalho! Verdade! Mas tá linda, bicho! Parabéns, cara! Tem essa... Essa cor aqui eu só fiquei com... Uma peça de ar condicionado que eu curtei... É mesmo? Que eu comprei... Essa daí! São duas guitarras! Ah! Poucas as peças mais caras do mais barato! Aham! E aí, a das peças mais caras... É tudo da Big Darts, é... Tá! Cotô, Seymour Tranca... Aham! E vem tudo dourado! Menos lá foi a linha, cara! Ah, sim! Caramba! Viu uma angústia aqui! E aí, vai fazer o quê? Latão? Sim! Ficou linda, velho! Linda, velho! Isso vira patente de corta... Isso é vazimento daqui! Sim, sim! Meu, mas... E esse acabamento aqui, cara? É... Peu Fosco! Peu Fosco, tá! Eu passei uma cera agora, pra dar um... Aham! Tá lindo, velho, cara! Mas tá... Você sabe que madeira é essa aqui? É um espalde, cara! Espalde, cara! É uma madeira chata na rua! Sim! Né? Isso aqui era rodapês! Você olha, cada aqui é um rodapê! Tá! Tem as vendas! Sim! Caramba! Acho que era um gado de arco! É mesmo? Sério? É um gado de Svipiruna! Caramba! É um gado de Svipiruna! Tem muita rua! Qualquer lugar você vai que é Svipiruna! Aham! Peguei um gado de abrir! Conseguiu pegar o Sern ali! É! Legal, velho! Aham! Tá bom, que bonito! É! Vamos falar mal das esposas? Vamos? Vamos! Vamos pra baralha, todo mundo, hoje! Vamos pra Augusta! Oi, oi, oi! Augusta, ouro! Aí sim! Tem senho de Augusta! Aham! Casarão, você nunca vai me falar! Aham! Aham! Mas me contaram! Aham! Os produtos! Vem! Na luteirinha! Opa! Vem as colas! Vem! Vem de colas! Vem de colas! Vem de colas! O Alexandre não conhece! Vocês podem levar em palcozinha hoje! É isso aí! Palcozinha! É madeira! Vem de corpo! Vem de corpo! Vem de corpo! Braço! O que você quiser! Perna! Não! Melhor parar por aí! Tá esquisito essas coisas! Muitas ferramentas tem lá! Mas, mano! Olha que da hora! Olha! A gente conseguiu fazer aqui! Loteria de banheiro! Sérgio Brássico! O senhor musical! O senhor musical! The end of the game! Eu sei que você falou! Não! Mas mudou! É isso aí! A marca da loteria aqui, hein, galera! Muito legal! Vamos assaltar uma madeireira! Vai! Show comigo aí! Vamos ler a Merlin que pode ser também! Olha só! Olha só! Essa frase! Cabe lá ele! Onde tem madeira tem pau! É! 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 E aí galera! Tudo bem? O resto do Tietê aqui! Renato e Angélios! Olá! Aí ó! Parceiros! Um ano depois do encontro maravilhoso que a gente teve! Hoje aqui como expositor! Esse cara aqui tem grande grande peso nisso! Amém! E só felicidade aqui! Encontrando todos os nossos clientes! Não tem preço! Que poderam vir até aqui! Não tem preço! Não tem preço! Muita gente boa! Com certeza! E vamos lá! Vamos elevar o nível da loteria brasileira! Com certeza! Muito estudo! Muita dedicação! De todo mundo! O Sérgio ensinando! A gente correndo atrás de desenvolver ferramentas! Todo o pessoal que está nessa briga aí também! Para trabalhar com madeira! Para trabalhar com ferramentas! Para dar cursos! A gente tem várias pessoas se dedicando a isso hoje! É isso! Bora botar essa loteria para assistir cada vez mais! Parabéns! Está muito bonito o stand! As ferramentas muito legais mesmo! Vou dar uma gostada com a galera nas ferramentas aí! Mais uma vez obrigado pela parceria! Obrigado! A gente agradece! Só gratidão! Isso daí! Fala um pouquinho dessas colas aqui! Então! Uma linha nova! Esse é um fabricante nacional! A UD UD! Ah! É nacional! Eles são de diadema! Que legal! É um produto novo! A gente vindo para a feira! O caminhão parou! A gente veio precificar aqui! Mas conversando com algum pessoal aqui da construção que já teve contato! Está tendo um feedback muito legal! Essa cola ela vem para concorrer com a americana! Titebond! Que todo mundo conhece! É a unanimidade no mundo! Aham! Mas é legal! Vai surgindo! É um fabricante nacional! E a gente começou a trabalhar com eles! Muito legal! Até uma novidade! Prova d'água também! Prova d'água! Uma resistência! Ela é muito semelhante aqui a Ultimate! É! Ela é... Além da resistência água ela é tóxica! Então é algo muito interessante! A tóxica estábua também! Pode ir lá então! E pelo que me deram um spoiler aqui! A empresa ela é... Tem olhado né! Esses nichos para desenvolver mais itens para acabamento de guitarra! Enfim! É algo que eu peguei em contato também! Vamos conversar com eles! Para tentar trazer produtos nacionais né! Com certeza! De mais qualidade aí! E melhorar nosso mercado! E aí as nossas ferramentas né! Padrão! Os grampos de colagem! Meterbox! Calandra! A gente não conseguiu preparar muita coisa para essa feira! Nós Calandra! Fizemos um visorzinho ali para ela! Os apoio de braço! As copar! Estou usando o apoio de braço lá! O apoio tem sido um sucesso na feira também! Nos vídeos que o pessoal fez com a divulgação! Aqui a basezinha para a Dremel! A base Dremel! Muito legal! Que ela é robusta! Pesada! Muito boa! É bom para trabalhar! Aquela que é muito levinha né! Você tem tantas... Sim! Bem legal mesmo! Muito boa! Parabéns hein! Obrigado Sérgio! Valeu cara! A gente que agradece sempre! Um abraço! Parabéns pelo empreite! Muito bonito! Valeu galera! E aí rapaziada! E aí galera! Olha onde eu estou aqui ó! Fazendo um vinho duplo aqui! O que a gente vai falar? Vamos falar mal da mulher? Não é bom não? Vamos falar mal da galera! Junti esse primeiro! É! Fala do meu ouvido aqui para ninguém ouvir! Obrigado! Olha! Informações quentíssimas aqui do Sérgio Graça! Não mentira! Meu irmão! Prazer em nome! Prazer em nome! Prazer em nome! Prazer em nome! Encontrar o Sérgio Graça! Muito legal encontrar você aqui! Pessoal! Todo ano acontece a boneca mais juízo que mercado! É importante a galera vir! É isso aí! A gente se fala pela internet! A gente troca vídeo! Troca informação! Mas esse contato Netatest! É outra coisa! É muita parada! É muita parada! É muito bacana! O mais legal da feira é isso! Show! É! Projetos para o futuro! Projetos para o futuro! Ah! Vou lançar um curso de elétrica! De elétrica! É! O Sérgio é o homem dos cursos! A galera que me pergunta! Tem curso de mutirinha? Meu curso é! Aí valeu! Aí sim! A elétrica é mais o que? Aí depois ele enredou um podcast! Deu um podcast! Que você está ali vendo uma visita né! Até bem longe aqui né! É um pouquinho! Eu vou comprar uma bicicleta! Isso! É melhor aí! Porque eu estou precisando emagrecer! Estou precisando engordar as pedras! É isso! Mas quem sabe eu vou por Rio algum dia! Vamos fazer alguma coisa lá! A gente vai para alguma coisa lá! Né! É isso! Prazer em ver aí! Prazer em ver o braço! Passa aí! Valeu! Ah! Terrinda! Parabéns cara! Chique hein! Ah! É Tepena! Tepena! Ah! Tepena! Agora eu conheci você! Tepena! Olha a guitarra dele! Bem legal cara! Parabéns viu! Isso aqui é um dos responsáveis por eu estar nessa onda aqui! Molou! Muito feliz cara! Muito obrigado velho! Muito obrigado velho! A galera toda aí! Brigadinho mesmo! Prazer! Parabéns como é que está velho! Você é do Rio? Tudo Rio! Legal! Parabéns! Parabéns! Valeu! Prazer em conhecê-lo! Qual o que você está achando do curso né? Meu! Pra mim me ajudou muito! Não só na questão da luteiria que eu tenho a oficina em casa! Ah! Mas na questão da oportunidade de emprego que me apareceu! Sim! Hoje eu sou especialista de produto da MIT! Que legal! É! Grande parte pelo conhecimento que eu tive no curso! Sim! Então assim! Abre muito leque! Às vezes a gente pensa que o curso é só luteiria pra ter uma renda extra! Mas pra mim ele abriu uma oportunidade de emprego nova! Que legal! É! Então eu consigo conciliar hoje a luteiria em casa e meu serviço né? Como especialista de produto dos violões aqui! Eu sou muito honrado de ser teu aluno sabe? E ter assim ó! A forma que você explica! Sempre disponível pra tirar dúvidas da gente! Participa no grupo! Conversa! A gente te chama às vezes no PV ali! Você responde! Pra mim isso me ajudou muito! Prazer viu! É! Fico feliz! Fico feliz! Então vamos lá galera! Aqui ó! A marca a gente! O que é? Tudo bem pessoal! Eu sou o responsável! Eu sou o especialista de produto da marca! Tudo bem! É! Ou do comercial também! Então assim ó! A gente veio pra feira! Tem bastante opções aqui! Violão tamanho 41, 39! Todos eles elétricos! Tem opção em nylon! Aham! Tem opção em aço! Hoje nosso carro chefe é o tamanho 39! Aham! Aquele violãozinho natural! Sim! A gente tem ele também na orange! Aham! Temos o folk! Com o country e sem o country! Aham! Todos eles! A configuração de madeira é a mesma! Aham! A catalpa no braço! Aham! E linden no corpo! Aham! Né! Captação! Cherubi! Aham! Cherubi! Coisa linda né! Aham! Muito boa! E hoje a gente tem muito elogio! É da questão do conforto! Aham! Do violão! Da maciez! Aham! Porque ele é bem levinho pra tocar! Sim! E da versatilidade né! Aham! Então tem muita cliente nosso! Tá comprando pra ter uma segunda opção de violão! Sim! Então ele tem aquele violão top! Às vezes ele quer ter uma segunda ali de reserva! E ele tá optando pela nossa... Levar na estrada né! Levar na estrada! Levar no churrasco né! Ele é bem reguladinho! Você falou né! Bem reguladinho! Lógico! A gente vai numa regulagem de padrão né! Se deixar muito baixo talvez seja né! Trabalha! Padrão mesmo! Padrãozinho! Mas assim na regulagem de padrão ele já é muito confortável! Agora que a gente sabe né! O cliente compra! Ele tem que levar no lutinha pra fazer a regulagem! Pra deixar no conforto dele né! Com certeza! Buscar isso! E outra! Sempre melhorar a performance do instrumento! Aham! Obrigado! Obrigado! Show de bola! Beleza galera! Um 30. Um 30. Um 30. Um 31. Um 30. Um 30. Um 36. Um 30. Um 30. Um 30. Um 30. Um 30. Música Beleza galera, aqui o pessoal da Rosini Ela falou um negócio que eu troquei até emocionado Foi o que você chamou, me estupa Sene, eu sou a Sene Rosini E aí eu tava contando ele Eu puxei ele aqui no Correo Panta Conecta Porque eu uso os vídeos dele Pra treinar minha equipe Tem muita parte técnica Que eu não consigo explicar Aí eu uso os vídeos do Youtube Pra dar o primeiro treinamento pra equipe Quando chega na Rosini É muito honrado, muito obrigado Parabéns pelo trabalho É muito didático os seus vídeos A qualidade que você usa As ferramentas, quando você explica A orientação de como usar a ferramenta Isso é essencial Tem muita gente que precisa dessa orientação Pra fazer um trabalho bem feito Muito feliz, obrigado, mais uma vez Eu te agradeço Fala com ele, vai bem Tudo bem? Prazer, meu Deus Prazer nos dar a conhecer aí Prazer, tá? Obrigado, valeu Já conheço o trabalho Já conheço os vídeos do Graffi Aí sim, é assim A gente faz as coisas A gente não sabe Tem que conhece Quem não conhece É, tá sempre atrás da câmera A gente não sabe Mas já te sigo há bastante tempo É legal, cara Parabéns pelo trabalho Obrigado pra você também Parabéns pelo trabalho Que você faz Legal pra caramba Prazer Prazer, né Valeu Valeu Até mais Aí galera, Pedro Munti aqui Tudo bem? Prazer, né Prazer, né Tá bonito Estande, hein Um instrumento maravilhoso Obrigado Muito legal mesmo Não, né Esse aqui é o Ó, esse aqui É o nosso Master Classic 6, 25 anos Caramba O Master Classic É o modelo clássico Que a gente fazia Desde o final dos anos 90 Que tem essa faixa central Sim Né Nessa faixa central O primeiro baixo Que teve essa faixa central Foi o Master 6 Do Nico Assunção De 99 Né Esse instrumento Que tá aqui do lado É o Nico Assunção Signature Que a gente só fez 10 unidades Porque o hardware dele Saiu de linha Entendi Então Essa faixa central É essa característica Tá Esse passou a ser Esse baixo Só que com o hardware Da HitShot Ah, entendi Por isso que ele não chama Mas Nico Assunção Signature Como eu troquei o hardware É, não ficaria Seria muito oportunismo Eu usar O nome do Nico Num instrumento Que não é exatamente Igual ao que ele usava Mas é um hardware superior Mas é um hardware superior De qualidade Esse baixo é melhor do que esse Digamos assim E esse é o modelo de aniversário de 25 anos Eu trouxe Porque o Nico Assunção esse ano Estaria fazendo 70 anos Em 13 de agosto E a gente Quis homenageá-lo De alguma forma E eu trouxe Um dos modelos assinados dele Que tem escrito Nico Assunção Aqui Na base E o nosso Master Classic De 25 anos Que é o nosso modelo Que está em linha Que dá à venda Vamos pegar Vamos pegar Vamos Aê galera Hammerhand aqui Cara, maravilha Deu a inventar Valeu, obrigado Levíssima Se você leve Grava para o portáculo Vem Vem Você é que faz baile Toma quatro anos Sem parar Muitos Se na minha época Você leve Não tivesse mais de casa É assim Aê Fala um pouquinho Deitar Cara, isso é uma guitarra De uma proposta ergonômica Primeiro de tudo Tirar excesso de madeira E tudo mais Aí algumas coisas São detalhes Você pode escolher O braço é super fino A guitarra é levíssima Maravilhosa Várias horas de estudo E tudo mais Ergonômica, né? Total Dá para apoiar aqui Ou aqui, né? Tem apoiar a perna aqui Ou apoiar a perna aqui Sim, muito legal Parabéns, cara O fato de ser head Você invita várias coisas Ai, caramba Um pouquinho da Emerson Você não vai ter neckdive E você não tem os problemas De headstock quebrar De verdade Com certeza Problemas de tarracha De muda, né? De canção de afinação Afinação super estável, cara Afinou Ela tocou quatro horas de baile Com esses instrumentos aí Sem cabão 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 É assim Sério dor de cabeça Sim, com certeza Essa é a proposta principal Então, galera Siga o EveryRange, hein? Falou, valeu Tem um canal lá Segunda e Graça Já estou seguindo Já, já segue Quando der, eu vou lá para Sorocaba Lá para a gente conversar Vamos lá no podcast Claro, vamos lá no podcast É, vai te ver, claro, mano Vamos lá no podcast Com o Hermerson É, mesmo, é Vamos ver um dia desse Eu juro que um dia Legal Parabéns pelo drama, velho Pra gente ver pessoalmente Pra gente conhecer lá, hein, velho Valeu Nossa, bravo Parabéns Que grande, hein, galera Imagina o bridge aí, ó Ah, é massa Muito legal Guys, thank you Aham Agora você pode ter uma rédea E ainda tem o estilo jazz Você pode ser super moderno E ainda ser vindo Ah, caramba Sensacional, hein Eu consigo aqui Um consigo de baixo Um consigo de baixo Um consigo de baixo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto